Lá vai o mar, gira, gira, linda de sonhar Lá vai o mar, gira, gira, linda de sonhar Lá vai o mar Lá vai o mar Lá vai o mar Lá vai o mar, gira, gira, linda de sonhar Lá vai o mar, gira, gira, linda de sonhar Lá vai o mar, lá vai o mar, gira, linda de sonhar Lá vai o mar, gira, linda de sonhar Lá vai o mar Lá vai o mar, gira, linda de sonhar Lá vai o mar Lá vai o mar, gira, gira, linda de sonhar Lá vai o mar, gira, gira, linda de sonhar Lá vai o mar, gira, gira, linda de sonhar Lá vai o mar, gira, gira, linda de sonhar Lá vai o mar Lá vai o mar Lá vai o mar, gira, linda de sonhar Lá vai o mar